Olá, hoje eu vou trazer aqui um conteúdo que lá no nosso blog e no podcast do All Seeds Freak Show dá muito volume de streaming, a galera gosta de ler bastante, de consumir em formato de áudio, que é a nossa lista dos set. A gente fala muito sobre os sete cabelos mais icônicos do rock'n'roll, as sete barbas mais legais aí do rock, os sete cabelos mais icônicos do videogame, e vamos começar a trazer essa lista dos sets aqui pro YouTube. Primeiro vídeo, hoje nós vamos falar dos sete cabelos mais icônicos do videogame. O mais legal do universo dos games é que por mais maluco que o cabelo do personagem seja, parece que combina perfeitamente com ele, né? O tal do visagismo. Foi muito divertido, cara, lembrar dos nossos jogos favoritos e mais famosos aí pra criar essa lista dos sete aqui pra vocês. Será que vocês vão conhecer todos os personagens? Vambora? Pra começar, o número 1, Guile, do Street Fighter. Se pudéssemos juntar tudo o que mais representa os norte-americanos, condensar ali, triturar, fazer um extrato da América, o resultado com certeza, velho, ia parecer com o Guile. Ele preenche todos os estereótipos aí americanos possíveis. Guile é um piloto de caça no exército americano, o que explica o seu visual que predomina o verde camuflado, os óculos escuros, estilo aviador, modelo aí da Raiban. Um dos personagens mais amados, né, do Street Fighter, ele apareceu pela primeira vez no Street Fighter 2, jogo que deslanchou a série. E como chama, né, você sabe? Como que chama o corte de cabelo do Guile? Seu cabelão loiro foi inspirado em cortes militares. Mas claro, né, com muito exagero. Um dos detalhes mais legais é como ele é completamente reto na parte de cima. O corte é um flat top, bem raspado nas laterais. O flat top é uma referência aí à cultura dos anos 80. Por essas e outras, o Guile não poderia deixar de figurar aqui na lista dos sete cabelos mais icônicos do videogame. Número 2, Ed Gordo, do Tekken 3. O Ed Gordo é um dos personagens mais apelões dos games, toda a história. Dono de um baita cabelão rastafari, Ed Gordo representa o nosso querido Brasilzão em uma época que o país não tinha quase nenhuma representatividade internacional nos games. Mas afinal, por que o Ed era tão apelão, né? Não sei. Não? A resposta é simples, véi. Não sabemos. Esse era o exato motivo dele ser tão bom. Não precisava saber jogar, véi. O Ed é aquele capoeirista ali que vai girando pra um lado, pro outro, dando porrada. Você vai apertando os botões de qualquer jeito ali, ele joga bonito e você vai dando porrada em todo mundo, ganhando. Ele é meio apelão, assim. É legal de jogar com o Ed. Cloud Strife Final Fantasy. Caso você não saiba, a série Final Fantasy foi criada por um estúdio japonês. Talvez isso explique aí o icônico cabelo, né? No maior estilo Yu-Gi-Oh! O protagonista de um dos jogos mais amados pelos gamers, Final Fantasy VII, Cloud sustenta o clássico cabelo espetado e loiro junto da sua famosa espada Buster Swat. O jogo foi lançado em 97 para a plataforma PlayStation. Mesmo com as limitações gráficas e os visuais bem quadradões do jogo, o cabelo do cara já fazia sucesso. Para ter um penteado em camadas e bagunçado com aspecto natural como o do personagem, vamos indicar a pomada para cabelo à base de fibras da Dual Seeds, que vai proporcionar bastante textura e volume aos cabelos. Esse jogo foi lançado inicialmente na plataforma da Nintendo e aí esse, o Final Fantasy VII, lançado aí para o PlayStation. Para fazer esse penteado, a gente destacou aqui a pomada da Dual Seeds, é necessário, claro, sempre uma pomada de alta fixação para facilitar o bagunçado despojado e natural, né? Por isso que a gente vai recomendar a Fiber Cream, porque ela gera textura, volume e alta fixação. Vaz Montenegro, Fair Cry 3. Podemos tranquilamente dizer que Vaz foi um dos grandes motivos de sucesso dessa série, né? A Fair Cry. Um vilão extremamente interessante, com frases icônicas e momentos inesquecíveis, ele cria uma atmosfera incrível no jogo como vilão principal. Dono de monólogos inesquecíveis, várias frases de Vaz ficaram famosas aí na fala do personagem. Para completar, o Moikana arrepiadão dele, né? E bastante bagunçado, é uma de suas características mais memoráveis quando falamos do cabelo do personagem, né? A propósito, achamos melhor dar a Vaz esse espaço aí na nossa lista dos sete cabelos mais icônicos dos games antes que ele nos enterre em alguma praia, velho. O cara é maldoso, velho. Então fica aí, ó. Tem um lugar na nossa lista, viu, velho? Solid Snake, do Metal Gear Solid. Um dos personagens mais famosos da história do videogame, o espião Solid Snake não poderia ficar de fora da nossa lista. Mesmo com uma história quase impossível de compreender de tantas reviravoltas, a série Metal Gear já vendeu quase 50 milhões de cópias. Além de ser, ao mesmo tempo, recordista de vendas e de gastos em produção. O jogo realmente é incrível. O homem que fez aí, ó, o impossível possível, né? Snake foi o protagonista de vários jogos da série Metal Gear Solid. E durante todos esses anos, né, ele nunca, mas nunca mesmo mudou o estilo do seu cabelo. É uma cabeleira, né, que mistura ali vários cortes ao mesmo tempo, né? No meio dessa bagunça toda tem mullets, tem tupete, podemos dizer que até a faixa na testa aí faz parte da estileira. Jack, da série Jack and Dexter, né, um jogo um pouco mais obscuro aqui da nossa lista, contudo aqueles fãs mais intensos talvez se lembrem desse clássico da plataforma. Revivendo aí no PlayStation 2 uma versão moderna do gênero, né, Jack and Dexter foi uma série que rendeu seis jogos ao todo, conquistando, assim, uma boa quantidade de fãs. O mais legal desse cabelo é a aplicação do degradê de amarelo e verde com cabelo espetado, característicos aí do Jack. Essas cores, né, vão mudando junto com o tamanho do cabelo do personagem ao longo do jogo. O cabelo, né, do Jack lembra muitos cortes realizados, inclusive, pelo nosso parceiro, o Ariel Blindado, criador do corte Blindadão. Por isso, sentimos que o Jack merecia aqui um espacinho dentre os sete cabelos mais icônicos dos games. Aí, é seu! E para fazer esse penteado, né, vamos sugerir uma pomada para cabelo de alta fixação com efeito molhado e acabamento brilho. É o caso aqui da nossa Water Soluble da Donal Seeds Freak Show. Nathan Drake, Uncharted. Essa é uma escolha um pouco diferente aqui para a nossa lista dos sete cabelos mais icônicos dos games. Porque, no fundo, véi, não tem nada demais o cabelo dele, né? Contudo, Nathan Drake é um personagem tão carismático que até mesmo esse cabelo dele mais neutro aí virou uma marca registrada. Até porque, né, ele é perfeitamente executado. Arrepiado e bagunçado do jeitinho certo aí para combinar com a estrutura quadrada do rosto do personagem. Protagonista da série de estrundoso sucesso, Uncharted, Nathan já se consolidou como um dos maiores personagens aí da história do videogame. E você está assistindo esse vídeo aqui sobre os sete cabelos mais icônicos dos videogames e você está pensando, porra, véi, meu cabelo está caindo, eu estou careca já, está rolando uma calvície, uma entradinha aqui, vou te convidar a conhecer o fator de crescimento para cabelo Nano Factory GF Biotecnológico da Donal Seeds. Ele promove crescimento de novos fios, atividade de antiqueda capilar e fortalecimento do cabelo. É uma poderosa associação de ingredientes tradicionalmente utilizados na medicina que vão reestabelecer o ciclo natural de crescimento e renovação capilar, promovendo, assim, o equilíbrio das fases anágena, catágena e telógena. Então é isso, véi, game over. Chegamos ao fim da nossa lista dos sete cabelos mais icônicos do videogame. Contudo, caso você também tenha interesse em outros assuntos, a gente escreve lá no nosso blog, vou deixar o link aqui na descrição desse episódio, vários temas sobre cuidados com a barba, cabelo, bigode, cuidados com a pele, a sepsia masculina, tem também o nosso canal de podcast, aí você pode escutar no seu player preferido, seja no Deezer, na Apple Podcast, no Spotify, tem vários conteúdos lá, a gente publica três, quatro episódios por semana. E claro, segue aqui também o nosso canal do YouTube para não ficar por dentro aí, não perder nenhum episódio aqui dos nossos conteúdos audiovisuais do YouTube da Dom Alcides. Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.